Cê conhece? Meu Deus, por a boca, ele é chato, velho Caralho Por isso eu mantenho a concentração Melhor maneira de eu conseguir Fiz suas mãos fazendo apertar a mão Ouvi meu som, já que é sacudir Tô fazendo história, né? Se tu quer viver na glória, velho Hoje eu só conto vitória E nem perco seu tempo pra desafiar Por isso eu mantenho a concentração Melhor maneira de eu conseguir Fiz suas mãos fazendo apertar a mão Ouvi meu som, já que é sacudir Tô fazendo história, né? Se tu quer viver na glória, velho Hoje eu só conto vitória E nem perco seu tempo pra desafiar Não tá passando, me falo Leva pro carro que nós fazemos Vou te mandar jogar um tiro Quando você desce o piloto Me leva do carro e vem Sei que tu gosta de viagem, né? Mostrando meu estilo selvagem, né? Já sabe o jeito de eu vou te pegar Então vamo dar um tiro Já até liguei pro demon Eu vou pegar essa grana toda E gastar no cassino Meu chanel todo revisti Essa aqui nessa aqui só eu vesti Tudo brindando tipo arco ir Não me pego, olha subir Eu vou pegar essa grana toda Eu vou pegar mais Eu quero que você Eu quero que você Eu quero que você